Quando se fala em vinagre, já lembramos de salada. Ele, na maioria das vezes, é utilizado para temperá-la. Mas, especificamente, o que é feito por meio da fermentação da maçã, promete fazer bem para a saúde. A nutricionista Camila Galdino explica que existem estudos que comprovam esses benefícios. Bom, Sabrina, a gente não tem muitos estudos comprovando realmente a eficácia do vinagre de maçã, mas ele tem, sim, componentes e tem também alguns estudos, são poucos, mas ele tem, sim, componentes que fazem bem para a saúde, com certeza. E os benefícios são inúmeros. Usando ele com rotina, junto a uma alimentação balanceada, pode ajudar a diminuir índices de glicose e cuidar do nosso organismo. Sim, é porque o pH do vinagre, ele ajuda a regular o pH do estômago quando ele está muito ácido, quando a gente está com excesso de liberação de ácido no estômago, que é quando há o refluxo, o pH do vinagre, ele ajuda a dar essa equilibrada. Então, ele ajuda, sim, a aliviar os sintomas do refluxo. Alivia também o incômodo gastrointestinal? Sim, porque ele vai melhorar todo o processo de digestão, tá certo? Previne também a indigestão, é isso mesmo? Sim, porque por ser de maçã, o vinagre vai ter fibras, a maçã é fonte de pectina, uma fibra que ajuda no funcionamento do intestino, ajuda na formação das fezes, na regulação intestinal. Então, melhora, sim, essa questão do desconforto abdominal, de inchaço abdominal devido à constipação, devido à prisão de ventre. Outra novidade é que pode reduzir os índices de glicemia no sangue e ajudar a controlar pressão alta e colesterol. Por ser rico em fibras, devido à maçã, né, então as fibras, elas agem no nosso intestino, como eu acabei de falar, formando o bolo fecal e aí diminui a absorção da glicose, né, do açúcar e das gorduras. Então, com isso, a gente tem a absorção mais lenta do açúcar no sangue. Então, com isso, diminui o pico de glicose no sangue e, consequentemente, ajuda a prevenir o diabetes. É indicado também para quem tem pressão alta e colesterol? Sim, né, porque vai ajudar aí a ter uma absorção mais lenta dos componentes que interferem na pressão arterial, que interferem no colesterol, como a gordura. Então, sim, toda fibra, no caso, né, não só a fibra que tem no vinagre de maçã, mas toda fibra, todo alimento rico em fibras, ajuda, sim, no controle do diabetes, da pressão arterial e do colesterol alto. E para quem está querendo emagrecer, ele é indicado? Sim, justamente aí devido à presença da fibra, né, que, como a gente acabou de falar, ela melhora o funcionamento intestinal e retarda a absorção. Além disso, o ácido acético, que é encontrado no vinagre e em todos os vinagres, né, tem a presença do ácido acético, ele ajuda a neutralizar o pH sanguíneo. Então, dá uma melhorada no funcionamento de todos os órgãos. Com isso, a gente tem um equilíbrio, né, homeostático no corpo, bom funcionamento dos órgãos, e isso ajuda no processo de detoxificação do corpo e ajuda no emagrecimento. A nutricionista indica utilizá-lo em saladas e até mesmo diluído em água. O vinagre de maçã, ele pode ser adicionado nas saladas, né, como tempero nas saladas, ele também pode ser adicionado na água. A gente pode tomar aí um copo de água com uma colherzinha de sopa de vinagre de maçã. Mas é muito importante a gente atentar ao excesso, porque para pessoas que têm úlcera, têm problemas no estômago, no intestino, o excesso do vinagre de maçã pode fazer mal, pode vir a piorar, né, o caso da pessoa. Então, não ultrapassar duas colheres de sopa de vinagre de maçã por dia. E é de fácil acesso, todo mundo pode encontrar em qualquer mercado, como que é? Sim, a gente encontra o vinagre de maçã no supermercado, em lojas de produtos naturais. É só importante a gente se atentar a procurar um vinagre que seja orgânico, né, uma forma mais natural, sem muitos aditivos, para a gente comprar aí um produto de mais qualidade para a nossa saúde, para a nossa alimentação. Existem outros vinagres também, né, de outras qualidades. Mas, eles também fazem bem para a saúde, ou como que é? O mais indicado é realmente este maçã? Sim, os outros vinagres também fazem bem para a saúde, porém o vinagre de maçã tem tido um destaque maior, né, uma atenção maior devido justamente à maçã, que é fonte de fibras, né, devido à pectina da maçã, essa fibra, devido à fonte de, ser fonte de vitaminas, de minerais. Então, ele tem sido mais interessante para a nossa saúde. O vinagre orgânico é geralmente encontrado em lojas de produtos naturais, mas em supermercados também se pode encontrar o produto.